Para começar a falar de Rallys, mais uma vez é uma noite boa para uma boa entrevista também, neste caso o Hugo Lopes, com certeza que o reconhece, mais um dos jovens talentos da nova geração, vamos chamar-lhe assim, a nova geração que está a dar cartas nos Rallys. O Hugo aceitou este meu convite para fazermos aqui um ponto de situação da carreira, numa altura, vamos chamar-lhe assim uma pausa, mas depois de um ótimo resultado, na minha opinião, e vamos ver se o Hugo partilha também da minha opinião, foi até a Espanha conseguir um ótimo resultado com o seu Pajú, e está aqui hoje no 16 Válvulas o Hugo para fazermos, então como eu digo, uma análise a estes resultados. Eu iria começar, depois de dar as boas-vindas ao Hugo, e mais uma vez agradecer pela forma simpática e rápida como aceitou este meu convite, gostava que o Hugo fizesse, se é possível, um ponto de situação em relação à sua navegadora, porque vocês tiveram um acidente com algum aparato, mas também com lesões, percebi, para a Magda, não a tenho aqui, também não queria estar amassado a ela, mas eu queria aproveitar que o Hugo aqui está, se nos pode fazer um ponto de situação para a situação clínica da Magda. Bem-vindo, Hugo, antes de mais, boa noite. Obrigado, Gonçalo. Eu represento a Magda. Havia sido complicado, mas ela está a ficar bem. Deixa de ouvir, deixa de ouvir. Consegue ouvir? Ah, sim, sim, perfeito. Ela só está a esperar agora da operação, para a curva-vícola. Infelizmente, o susto foi grande, mas foi apenas isso. Vai ser a operação de viva amanhã. Estamos com esperanças que regresse rápido. Muito bem, ficam aqui os votos de boas melhoras. Apareceu aqui um bocadinho cortado em relação ao microfone, não sei se é o próprio que se vai cortando em alguma coisa, mas percebemos o essencial e aquilo que eu entendo das suas palavras é que quer que seja feita uma recuperação rápida e rapidamente esteja ao lado do Hugo. Muito bem. Hugo, então vamos falar desta temporada, talvez começarmos pelos mais recentes resultados, assim mais fácil de cabeça, diria eu, falar-me aqui desta presença no Rally em Espanha, no Rias Baixas, já acho que é assim, Baixas, e em que conseguimos também dar resultado. Como é que correu e porquê a presença neste mesmo Rally? Tem a ver, naturalmente, com o troféu que está a realizar. É assim, não é? É o principal objetivo da época, é para ir ao Rally Campo Ibérica e depois o acidente em Castelo Branco, não sabíamos bem onde é que nos íamos posicionar e se lá está, às rápidas, voltei ao ritmo. Foi tudo muito bem. Claro que o conhecimento dos troços era uma vantagem grande para os espanhóis e que já fizeram até ali. Nós depressa percebemos que estávamos com o ritmo para, dentro dos primeiros, isto também era bom amelhar o máximo de pontos e correr risco. que não deitaram nesta prova. E no terceiro lugar foi ótimo. Agora é lutar pela vitória já na Madeira. Muito bem, já não falta assim tanto tempo. Hugo, aqui em relação ao Rally foi conhecer devagarinho, vamos, se é que existe essa expressão nos Rallys de conhecer devagarinho, mas entrar com cautela, conhecer os pisos, o tipo de piso e depois a partir de uma determinada altura é que se ataque aos resultados da frente, é assim que se faz a estratégia para ter, eu estava a tentar lembrar também de cabeça em terceiro lugar, penso que seja assim, na Copa, certo? Sim, nós fizemos o reconhecimento, com três passagens apenas, tivemos que tirar as notas de alto para o menor, atenção aos cortes que eram, a principal característica deste Rally, que eram muitos cortes, preciso ver onde é que isso, onde é que isso ia acontecer, termos-nos surpreendidos no Rally, fiz, já está, com a ajuda também do Walter, estou muito experiente só para isso, depois tentámos entrar logo bem, já sempre bem nos primeiros traços, mas claro que as segundas passagens com mais conhecimento também nos ajudou. Claro, aqui a escolha do próprio Walter acaba por ser uma sequência lógica também, como vocês, dentro do vosso projeto de competição, criam um navegador experiente para ajudar numa prova também fora de Portugal, terá sido assim, como é que surge este convite, no fundo são relações, seguramente que já se conheciam e foi natural ele estar ao lado na baquia do ar direito. É uma relação próxima e já vem desde o acidente do Tiago, primeiro eu estava com, fazia parte da mesma equipe, com o Tiago Neves e com o Walter Cardoso, e dentro do Tiago, o Walter se fundou-se logo para as provas em Espanha, ele está a especializar o mercado de Portugal, e ele ia no mercado comigo. Na prova em Espanha, se estabilizou-se logo para isso. Pensei que não ia ser necessário, porque o trabalho com a Amanda estava muito bem, estava muito bem, e espero que o Walter, mas o Walter foi logo para as provas em Espanha, e como a pessoa conhecida e com certeza era. E vocês já têm um enterozamento suficiente, não foi preciso aprender nada, foi só sentar-se ali ao lado e fazer a mudança do tom de voz, porque de resto já se conhecia e, portanto, foi fácil dar continuidade ao conhecimento recíproco. Foi logo, a primeira coisa que o Walter me disse é que não tinha uma voz muita tomada mais, mas nós temos um ambiente muito bem e ajuda imenso. Isso tramita muitas coisas. Claro que depois foi ajudar-nos um ao outro. Tenho os meus pontos de vista, ele tem os dele, depois acrescentarmos isso um ao outro acho que resultou muito bem. Sem dúvida nenhuma. E o resultado, no final, vem confirmar precisamente esta situação. Hugo, e antes de irmos para a parte de analisar as provas já realizadas, queria fazer aqui um parênteses, porque acho que é um trabalho notável, um trabalho único, não conheço mais ninguém que o esteja a fazer, mas o Hugo, na divulgação do seu próprio projeto de competição, está a utilizar uma banda desenhada, uma banda desenhada fantástica com vários episódios, com os balões, com tudo o que é a estratégia de banda desenhada e eu queria saber aqui, no caso concreto, como é que surge e quem é que o está a ajudar neste aspecto visual, que eu acho que é, de facto, notável. Quem não conhece pode pesquisar, pelo menos na parte de Facebook, não sei se no Instagram também tem alguma coisa, mas pelo menos no Facebook aparecem os episódios. Quero-me explicar aqui um bocadinho como é que é essa aposta tão certeira, na minha opinião, em uma utilização, que depois acredito que vá para papel, mas isto já sou eu a meter-me no nosso chamado. Está aí uma história bonita, uma história bonita, eu não fiz, acredito que sim. Isto surge de uma agência da FLCEN, é uma agência de organização que fez-me essa proposta no ano passado e fiquei muito entusiasmado por ser também pioneiro, ter a oportunidade de ser pioneiro também juntamente com eles e é incrível. É incrível ter tanta história para contar como nós temos nos Rally's e transmiti-la através de banda desenhada. Estão muito engraçados e espero que terminemos a criar histórias bonitas e agradecer também a eles porque é tudo desenhado, não é à mão, é a computadora, mas é tudo desenhado que tem bastante trabalho, claro. Quem sabe termos aqui uma cunha para aparecer também em entrevista, na parte social também fazer parte da banda desenhada, também aparecer na entrevista ao 16 Válvulas. Há planos para passar para papel, pergunto eu, ou são questões que não me passam por cima, mas sempre pela empresa de comunicação? É, gostava muito no final de criar um livro, uma história toda, de fato, e estive por muitos anos e que isto seja também para criar uma história bonita não só do livro, mas também na minha carreira. Claro que sim, e muito bem, mas é uma aposta muito certa e dou mais uma vez os parabéns. Hugo, e olhando para trás neste campeonato, antes de falarmos da parte final com a passagem pela vinda madeira, agora que já entrámos na fase, pelo menos, de asfalto, naquilo que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Galiz, o balanço é que o Hugo pode fazer nesta altura? Estão a correr as coisas como tinha de expectativa? Está a correr melhor? O que é que me pode dizer da maneira como está a vir este campeonato? E a presença na Copa do Pajú? É, tem estado a correr bastante bem. Temos trabalhado imenso para isso. Primeira fase com o Tiago, depois conseguimos fazer um hall de município este ano, um papo com o campeonato, mas depois muito trabalho com a Marga, este nível foi a primeira vez, preciso muito trabalho de casa, muitas noites, muitas dias, trabalhámos uns dois juntos e durante os ralinhos, combinado nos excelentes resultados, conseguimos ganhar logo três ralinhos, só tivemos a intensidade de literatura mecânica, em Castelo Branco, estávamos bastante confortáveis, tivemos um momento que acontece, é natural. Para Rias Baixas foi mais uma prova de que estamos a trabalhar da maneira certa, e espero que daqui para a frente continuemos com respeito, com confiança e com vontade. Claro que sim, e os resultados aparecem fruto do trabalho que está a ser efetuado. Perspectivas para o resto do campeonato? Não esquecer que está então no campeonato das duas rodas, está também no troféu, quer no campeonato ibérico, neste caso, na Copa Ibérica, como eu gosto de chamar. Perspectivas a começar já na Madeira? Objetivos altos, objetivos médios, baixa expectativa, com esta mudança tão grande de navegadores, mas o piloto é sempre o mesmo e ele está lá para as voltas? Madeira é um ralinho. Eu ganhei para o campeonato das duas rodas, e o objetivo é, claro, que é vencer todas as competições. E, claro, sim, vai mais uma vitória na Peugeot Rally que é privada. É o principal objetivo, o campeonato. Neste momento está um bocado em cima. É o nosso foco principal. Mas vamos ver. Vamos ver como é que corre. Já estamos um bocadinho atrás do salvo. Isto tudo pode acontecer e não falta mais prova. Há muitos pontos para... Muito bem. E este Peugeot ainda tem segredos? Ou é já um carro que já sabe perfeitamente quando quer ir para um lado, sabe como é que o tem que pôr? Ou ainda haverá ali alguns coices? Algum malfeitio da parte do carro francês? Não, depois da época completa com o salvo, já meia época este ano, já conhecemos bastante... Já saí bastante... Inclusive também, agora, eu ainda estava a competir em Rallys pela primeira vez, é um bocadinho complicado saber que o passo partia. Para repetir os Rallys para mim também é mais fácil. A partir deste Rias Baixas, desde a primeira vez, consegui encontrar logo uma base e repetir-se a fazer um trabalho mais fácil para chegar ao... Mas consigo... Claro que é preciso sempre muito trabalho durante as provas e... mas consigo sempre... Muito bem. Hugo, ficam desde já, portanto, obviamente, aqui os votos de bons resultados, sucesso e muita diversão dentro do carro e boas melhoras para os doentes. Perguntava já, Hugo, e para terminarmos precisamente este ponto de situação, marcando encontro no final da temporada, aí sim, porque fazemos um balanço total, a quem é que quer deixar agradecimentos? Porque haverá pessoas, haverá patrocínios, haverá empresas que estão juntos desde a primeira hora que merecem aqui um agradecimento e o que quer aproveitar mais uma vez e deixar agradecimentos de viva a vós. Quero deixar a... Não estou a falar, mas desta vez em especial quero agradecer a todos que chegaram após o acidente, que é sempre um momento muito complicado, mas apoiaram bastante, e que não vá abaixo e esteja sempre na maior... E também em especial às pessoas que estiveram connosco comigo e com a Magda durante o acidente, que aqueles momentos foram um bocadinho complicados e quero agradecer agora... Já tive a oportunidade de agradecer em privado em muitas pessoas, mas claro que não me lembro de todos quando estiveram, mas quero agradecer mesmo a todos porque... ...mentais para as coisas que conhecem comigo e com a Magda. Muito bem. Patrocinadores, fica para outra altura, hoje eram só os agradecimentos, porque já tinha estado aqui, já tinha agradecido aos patrocinadores, se calhar agora aqui era o essencial para as pessoas que vos ajudaram naquela altura tão complicada. Será isso, não é, Hugo? Quero que isto seja mais... tenha mais impacto. Muito bem. Muito bem. Hugo Lopes, agradecer mais uma vez, como eu estava a dizer, a oportunidade de fazermos este ponto de situação com mais um dos jovens talentos que os rallies portugueses produzem neste caso e fica o compromisso da nossa parte de nos voltarmos a encontrar no final de temporada, fazermos o balanço da presença nas várias competições, vamos acompanhar, vamos ver o evoluir dos pontos que agora na fase de asfalto que aproveito e pergunto é fácil a borrida, o Hugo prefere asfalto ou a terra? A minha escola é o Rallycross, podia dizer que era a terra, mas sinto-me muito bem também no asfalto e a velocidade que atingimos no asfalto é algo que eu gosto bastante. Muito bem. Então que os resultados apareçam já no seguimento da sua preferência e deixo mais uma vez também os votos de goos melhor assim então para quem efetivamente está ainda a sofrer mais elas mas da minha parte fico ao compromisso de voltar a meter-me consigo para voltarmos a falar no final do ano mas até lá muita diversão e bons resultados. Uma noite boa. Obrigado, Hugo, pela oportunidade e parabéns também pelos resultados nomeadamente em Espanha. Obrigado, boa noite. e aí e aí